Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 74 da nossa série de Farm Simulator 17 Platinum Edition. E galera, olha só, o milho cresceu todo irregular, mas cara, tudo isso aqui de milho. E galera, tá, mas mano, você tá de madrugada, tá escuro pra caramba. E aí, o que você vai ver com a gente que agora é tão cedo e sendo que a colheita nem tá pronta, vamos dizer assim. É que galera, eu quero mostrar pra vocês o quanto rendeu toda esta colheita. Então, vamos entrar no trem aqui, é que eu vou vender galera, tá? Tudo a cana de açúcar eu vou vender. Tava acompanhando aqui na transportadora, esse é o preço máximo que eles vão pagar. Então, tava acompanhando, subindo, subindo, subindo e estabilizou no 276. Então eu vou tá vendendo agora. Então galera, deu, vamos vir aqui ó, girassol 42 mil, que era só uma lavoura só né, que tava com, que eu comprei a lavoura. Então, ou seja galera, dos 400 mil que eu paguei na lavoura, eu já recuperei 42 mil litros de girassol. Vou vender girassol quando tiver 1.700, por aí. Ou seja, vou ganhar ali uns 70 mil brincando galera. Então, é um belo desconto na lavoura né cara. Soja não deu nada, milho deu 118 mil litros. E cana de açúcar deu 169 mil mais os 210 mil que tá aqui dentro galera. Olha lá ó, 169 mil dá o que? 200, 200 e vamos arredondar aqui pra mais 200, vai. É exato. É, 200 mais 200, 400 mil litros de cana de açúcar. Então, é isso aí galera, vou vender tudo aqui, só que não cara, quem que acredita, será que alguém acreditou que era isso mesmo? É, eu acho que alguém acreditou que foi só isso mesmo. Galera, os outros dois silos estão lotados de cana. Os outros dois silos, aquele lá da frente, o outro passando, acho que é mais ou menos nessa direção aqui ó, também estão lotados de cana de açúcar. Então galera, o que que eu vou fazer? Vou vender tudo, tá? Tudo, tudo, só cana de açúcar, tá? Porque as outras coisas, é, não compensa, né? O milho aqui não tá compensando, o girassol também não. Então, vou vender tudo que eu colhi de cana de açúcar, beleza galera? Então, eu volto com vocês aí daqui a pouco, pra gente iniciar a colheita de milho lá e tudo mais. E não sei, se der o dinheiro, a gente compra um caminhão, por que não? Então, é isso aí galera, vou vender tudo aqui, daqui, sei lá, umas duas horas, mais ou menos, que é o que eu vou demorar mais ou menos pra vender. Acho que não, quer vender com o trem é rapidão, né? Só que eu vou fazer o esquema galera, vendo um trem, saiu do jogo, daí é isso que vai demorar mais. Então, é isso aí, quando eu finalizar aqui a venda, eu volto aí com vocês. Aí galera, já estamos indo aqui com o último carregamento. E galera, já faz um dia, desde quando eu comecei a gravar esse episódio. Então, eu já li os comentários da galera e tudo mais. É, teve gente comentando pra mim, mano, por que que você não coloca aquela, aquela carretão que eu utilizo hoje no Star, né? Por que que você não coloca aquele carretão na colheitadeira? Aí não precisa do Curse Play. Galera, precisa, tá? Quer dizer, é, precisa do Curse Play. Não tem como pegar e, como eu gosto, não tem como engatar na colheitadeira. E também uma coisa galera, que eu tava reparando, que teve alguns comentários de um inscrito, nos vídeos passados, falando um erro dessa linha do trem. Que é o que? Isso aqui galera, ó. Linha do trem, não tem subida cara. Aonde o trem passa, nunca existe subida. Galera, vamos supor assim, ó. Eu não vou parar agora, senão eu vou perder muito embalo. Mas digamos a vida real cara, um trem para aqui, ó. Mano, ele nunca mais vai conseguir subir. E se subir, vai subir no embalo. Então galera, na vida real não existe isso daqui, ó. De... O trem ter essa subidona aqui. E eu demorei demais pra frear e me lasquei. Eita, que coisa. É, não fui muito longe, mas beleza. E, né, tá ali 200 mil galera. É o que foi, é, proveniente da venda de cana de açúcar cara. Só sobrou, aqui no mapa, ó, esse silo de cereais foi tudo. É, e esse silo de cereais 3 aqui, não, esse foi tudo. Esse aqui, ó, silo de cereais 2, sobrou 200 mil lá, se eu não me engano galera. 200 mil litros. Isso aqui lá eu não vou vender não, mano, deixa lá. Acho que nem chega a dar 200 mil litros, então, deixa quieto. E, né, como sempre, não, não tem, não é nada demais. Né, eu começo a gravar, já chega a notificação aqui de alguma coisa. Galera, eu vou avançar o tempo aqui. E quando a plantação ficar, né, pronta para a colheita, eu volto aí com vocês. Aí, galera, acabou de crescer aqui já a lavoura. Vamos ver aqui. Colocar, obviamente, o carro para trabalhar. E, galera, essa barra de corte não é correta para essa colheitadeira. Sei lá, ela engaixa, olha só. Ela engata totalmente errado aqui, galera. Foi um inscrito que comentou que ela encaixa errado, ó. Pode ver até, olha, que ela solta, ó. Sei lá, parece que ela não ergue muito, é bem estranho. Aí, depois que o inscrito comentou que eu fui reparar nisso daí. Mas, beleza, deixa colhendo aqui. E agora, galera, ó, deixa eu vir aqui no trem. Como eu não preciso, eu não tenho mais silo, galera. Se eu querer saber o que eu tenho, eu tenho que vir aqui, ó. É, milho. Ó, girassol tem 42 mil. Milho eu tenho 118. Com mais tudo isso aí que eu vou colher, vai passar de 200 mil. Cara, vai dar uns 250 mil litros isso aqui. Então, milho é a última colheita. Cana, óbvio, vai lotar. Eu tô pensando, galera, em fazer de soja, cara. Fazer uma colheitinha de soja agora. Porque girassol eu quero colher somente quando eu tiver a barra de corte própria dele, galera. Então, eu só quero ver quantos cavalinhos precisa ali da plantadeira. Cadê ela? Aqui, ó. Precisa de 180 cavalinhos. Qual vai ser o trator? Valtra ou New Holland? Valtra, óbvio. Vamos lá. Ah, pra mudar a cor, galera. Teve gente que pediu pra me comprar aquela maletinha. Vocês estão ligados, galera? Eu fiz um apresentando mod uma vez, que o título lá, acho que era Virei Mecânico. Coisa assim. Que era uma maletinha que você pegava e... Você andava com aquela maletinha. O maquinário que se parava perto, ele pegava e... Como se fosse a oficina ambulante. Vamos dizer assim. A oficina móvel. Essa palavra é mais correta. Eu acho que eu vou estar utilizando aquele monte lá, galera. Não sei. Comenta aí. O que vocês acham? Deixa eu ativar aqui o Curse Play. Obviamente, né? Eu ainda tenho... Ó, já é a primeira. Eu tenho que editar as rotas deles, né, galera? Iniciar 50%. Dirigir, tá? Beleza. O cara só vai parar aqui, né? Falar nisso, galera. Com tudo o trabalho que eu tava tendo nessa colheita... Galera, eu não vou precisar de um caminhão, tá? Cara, tava muito bonito, galera. Tava muito bonito. Eu quero ver se... No próximo... Na próxima colheita eu faço acelerado. Porque a galera tava comentando lá. Mano, você parou de fazer vídeo acelerado. Volta a fazer vídeo acelerado. Galera, tava muito certinho, mano. Saía um, vinha o outro. Esse aqui tava quase cheio. Esse aqui já tava chegando na colheitadeira pra colher. Cara, tava show de bola. E, galera, uma coisa que eu vou mudar. Quando eu expandir, que eu acho que já vai ser o próximo episódio. Eu vou já começar a iniciar a expansão dessa lavoura. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar essa estrada aqui, ó. Como referência. E vou subir reto aqui, ó. Esse lado da minha esquerda vai sair, galera. Toda essa parte aqui, ó. Ó, reto da estrada pra cá vai sair. Por quê? Nessa curva aqui, ó. Bem nessa descida. Os caras dão uma bugada, cara. Não sei o que acontece com os caras bugam ali e dão treta. O que que deu ali? Já tá em trânsito, né, meu filho? Tá bom. Essa é a treta do milho, galera. O milho, cara, enche demais, mano. Enche muito rápido. Macenzinha aqui, né? Sofre, coitadinho. E também pra quem comentou que esse macenzinha é muito pequeno. Pra essa colheitadeira. Cara, o milho é uma das coisas que mais rende. E assim, ele consegue suprir essa colheitadeira de boa, galera. Não digo, ah, comprei acho que uma outra colheitadeira. Daí sim o negócio vai ficar louco aí. Aí precisa dele mesmo, né, mano? Eu não vou colocar agora pra plantar. Porque isso aqui é... É rapidinho. Mas era isso daí, galera. Só um vídeo aqui mostrando quanto que deu a nossa venda. Eu vou ter que gastar. Ó, galera. Eu não me lembro onde é que fica o mod. Acho que fica a questão de civil cultura, né? Não. Compacto não é? Cadê? Aqui, ó. Acho que vai ser aqui. É, exatamente. Tem que comprar esse mod. Tem que comprar um arado. Porque, galera, novamente a gente vai expandir a lavoura. Né? Fazer ela reta aqui. Subir pra cá. E passar reto... Aqui. Mais ou menos. E também aqui no meio. Daí a gente vai precisar estar comprando os maquinários para nova expansão. Mas isso aí vai ser o próximo episódio. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou desse like aí no vídeo. Compartilhe. Se dá demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho